E salve salve rapaziada, salve salve Carlos PC Game na área pra mais um vídeo galera e hoje trazendo pra vocês libertadores da América Internacional e Universidade Católica, Universidade Chile né galera, perdão, Universidade Chile beleza, vamos que vamos já deixa o like e se inscreve pra fortalecer, Carlos PC Game é nóis galera, vamos que vamos. Fiquinho de sorte, muitos gols dos dois lados. Tudo pronto, autoriza Marcos Matheus Pereira, bola rolando, está valendo. GOOOOOOOL! 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 Trabalhou, linda bola. 1 a 0. Vai dominando, entrega na esquerda. Lateral. Mais uma bola longa. Está marcada a falta. Vai falar um monte lá para o Wagner do Nascimento Magalhães. Roubada de bola. E olha, o que é isso? Cartoloco, Luiz Roberto, faça o seu pedido no iFood com o cupom de desconto JOGÃO, sem o tio 15. Então tá, Cartoloco, vou baixar aqui o aplicativo do iFood, JOGÃO 15, é o cupom de desconto, 15 reais de desconto na primeira compra. Tá bom. Valeu, Cartoloco. Vamos nessa, né, Maestro? Claro. Vai chegar em boa hora. Trabalhou. Linda bola. Levando, costurando. Tá aí. GOOOOOOOL! FRIESA, TOQUE PRECISO. Uma vantagem considerável. O placar de dois gols de diferença. Luiz, se der pra gente ver novamente o gol, qual o problema da marcação por zona? A gente vai perceber. Vai lá, Luiz. Paola, Guerreiro. Ergueu a cabeça, procurou a opção. Pode até bater pro gol. Experimentou! Grande defesa. A pita. Fim de papo no primeiro tempo. 2 a 0. Tudo pronto. Autoriza. Começa o segundo tempo. Na tela da Globo, a partir de agora, pra você. Mais uma bola longa. Chama na direita. Entrega mais à frente. A frente. Linda defesa. Tem uma bolinha pintando na Globo. Os gols vão acontecendo. Tentou o passe. Boa bola tocada. Cruzou. No seu estilo. Carregando, conduzindo, criando. E a falta sobre ele. Vai falar um monte lá pro Wagner do Nascimento Magalhães. Tentou o passe. Passe mais à frente. Aí tentou o passe mais à frente. Tentou o passe. Bate pro gol! Tá na beira do campo. Prontinho pra entrar. Boa bola. Boa bola. Bola saiu. Tá marcada a saída de bola. Entrando. Reaparecendo. Tá sem jogar um tempão. Tome cruzamento. No seu estilo. Carregando, conduzindo, criando. Aí o passe era na ponta esquerda. Entrega. Experimentou. Dá de bico pro alto. É isso aí, galera. Obrigado por assistir. Deixa o like. Se inscreva no canal. Até a próxima aí. Falou! Tome cruzamento. 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 Obrigado.